O francês Alain Robert, conhecido como o Homem-Aranha, escalou um prédio de 27 andares em Hong Kong. Robert admitiu que desta vez o desafio não foi tão fácil, porque sentiu dores no pulso que quebrou em 1982. O Homem-Aranha parou o centro financeiro de Hong Kong e uma multidão acompanhou suas acrobacias sem o auxílio de cordas, no prédio de 137 metros de altura. Robert, que como sempre foi preso depois de escalar o edifício, admitiu que o que fez foi ilegal, mas disse esperar que as pessoas o entendam. Com um sorriso no rosto, o Homem-Aranha agradeceu os policiais e os seguranças do prédio por ter sido tratado tão bem. Obrigado.